Agora é o repertório com uma suíte que a gente compôs coletivamente e nomeou de suíte compartilhada. Ela é composta de quatro movimentos, sendo o primeiro Forró de Domingo, uma referência ao Dominguinhos. O segundo se chama Tião, que é uma homenagem aos nossos amigos de Tiradentes. A gente tem essa maneira vocativa de chamar um ao outro, Tião. Curió, que é um terceiro movimento, que é uma homenagem a um violonista tiradentino chamado Chico Curió, um chorão. E o quarto movimento, uma referência a Hermeto Pascual, chamado Hermeto é alagoano. O quarto movimento, uma referência a Hermeto Pascual, que é um terceiro movimento. O quarto movimento, uma referência a Hermeto Pascual, que é um terceiro movimento. O quarto movimento, uma referência a Hermeto Pascual, que é um terceiro movimento. O quarto movimento, uma referência a Hermeto Pascual, que é um terceiro movimento. o quarto movimento, uma referência a Hermeto Pascual, que é um terceiro movimento. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal